E aí, pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e essa é a aula 3 do nosso curso Shell Gnu. Nessa aula, a gente vai finalmente tentar entender o que são os processos. E para entender o que são os processos, a gente vai precisar tirar da frente aqueles conceitos, aquelas definições que definitivamente não são definições, não são conceitos de processo. A gente vai precisar também dar uma olhada sobre o que são arquivos binários, o que são programas, o que são bibliotecas, programas interpretados e compilados, como que o Shell gerencia esses processos. E, finalmente, a gente vai chegar a uma conclusão aqui juntos e vai começar a brincar com os primeiros conceitos em torno da ideia de processos. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Todo mundo já ouviu aquela explicação sobre processos. Assim, ó, processos são programas em execução. Ou então, processos são instâncias de programas carregados na memória. Na verdade, não é nada disso. Processos não são programas em execução e muito menos instâncias de programas na memória. Processos não são programas. Processos não são programas e nem instâncias de programas na memória. Eles fazem referência a esses programas na memória? Sim, eles fazem referência, mas eles não são essas coisas. E isso é um descuido de muita gente, inclusive um descuido meu, que várias vezes dei esse conceito em vários vídeos, várias aulas, por simplesmente não parar para tentar entender o que, de fato, essas explicações estavam querendo dizer. E para entender o que, de fato, eram os processos. Também não vale aquela explicação que diz assim, ah, os processos são aqueles números que identificam os programas em execução. Os números de que essa explicação fala são os tais dos PIDs, né? PID, P-I-D, processo, identificação de processo. Isso é um número que é um dos atributos apenas do que é um processo. Mas isso também não é um processo como um todo, tá certo? Então, para a gente entender o que são os processos, a gente vai precisar dar uma olhada no que são os programas, como eles são carregados e executados, e finalmente tentar entender como o kernel gerencia a execução desses programas. Bom, dependendo do contexto, a gente pode dizer que um programa nada mais é do que um código escrito em uma determinada linguagem de programação, em texto, em uma linguagem que nós humanos conseguimos ler, não é verdade? E que, quando executado, vai realizar alguma tarefa. Porém, aqui no nosso caso, o contexto é outro. A gente vai começar pensando em programas como aqueles arquivos já compilados, que estão lá no seu disco, no seu pendrive, no seu SSD, na sua mídia permanente ou persistente, seja ela qual for, esperando apenas que você faça uma chamada, ou que você invoque o nome desse executável e ele seja executado. Ok? Esses arquivos, eles são arquivos binários, que contêm dados e instruções em código de máquina. Como assim? Eles não são mais aquele texto que foi escrito pelo programador, todo aquele texto daquela linguagem foi transformado numa linguagem que a CPU, o processador da sua máquina, consegue entender. E aí sim, quando esse código na linguagem de máquina é executado, é que o programa vai fazer aquilo que ele se propõe a fazer. Só que o arquivo executável de um programa, ele não contém apenas o código e os dados do programa, ele vai conter outras informações. Na verdade, o arquivo executável de um programa, ele é um formato de arquivo. Um formato de arquivo exatamente como o formato JPEG, o formato MP3, o formato ODT, que além do conteúdo daquele arquivo especificamente, que é o que a gente vai visualizar, o que a gente vai abrir, por exemplo, se for uma imagem em PNG, ali tem a informação da imagem, se for uma música em MP3, ali tem um determinado áudio digitalizado, mas além dessas informações, existem algumas outras informações, na verdade muitas outras informações, que vão dizer como o sistema deve tratar aqueles dados. No caso dos formatos de arquivo para executáveis, é a mesma coisa. Eles também contêm, evidentemente, o código e os dados do programa, mas eles também contêm várias outras informações que vão dizer para o sistema como aqueles dados, como aquele código, ou melhor, como aquele arquivo como um todo, deverá ser tratado, como ele deverá ser aberto, de que mais ele precisa para funcionar, porque a gente vai ver, inclusive, que nem todos os códigos de programas em arquivos de código de programa estão completos. Às vezes, eles vão precisar de códigos adicionais que estão em outros arquivos de outros programas. E tudo isso faz parte do conteúdo de um arquivo binário executável, e não apenas código e dados. Bom, no caso do GNU Linux, no nosso sistema operacional GNU com Linux, o formato de executável é o formato ELF, que vem de uma sigla que, em inglês, significa arquivo executável e linkável. Mas esse, então, seria o formato de arquivo padrão para o sistema operacional GNU com Linux. Pessoal, eu preciso fazer uma correção monstro no vídeo original dessa aula, e para isso, eu estou regravando esse trechinho com a apostila já corrigida, com o slide que vocês estão vendo também corrigido. O problema é o seguinte, eu fiz uma confusão que passou batida três vezes, quando eu fiz a apostila, quando eu fiz o slide, e quando eu gravei o vídeo. E eu só vi que eu cometi esse erro depois de assistir o vídeo, ok? A questão é a seguinte, o FreeBSD, ele utilizava, por padrão, um formato chamado A-OUT, que era o formato clássico dos executáveis do sistema Unix, ok? Diferente do GNU-Linux, toda a família BSD se propõe a ser clone do Unix. Já o GNU-Linux, não. O GNU-Linux tem as suas próprias implementações, ele é parecido mesmo com o Unix, mas ele não é um clone do Unix. Enfim, então, pela proposta BSD original, é nada mais lógico do que utilizar o formato clássico dos executáveis Unix, que é o A-OUT. A partir da versão 3 do FreeBSD, eles adotaram o formato ELF como padrão, ok? O Mac OS, sim, é o formato Mac O, mas o Mac OS, ele é derivado, ele faz parte dessa linhagem que remonta aos BSDs. E daí a minha confusão, na hora que eu escrevi, eu juntei tudo e não tem nada a ver, tá? O Mac OS usa o formato Mac O. Acontece que, depois, também surgiram implementações do formato Mac O para o FreeBSD e para o NetBSD também, tá? Inclusive, parece que existem, e eu não tenho certeza disso, tá? Eu só estou comentando algo que eu ouvi dizer. Parece que existe, inclusive, implementações de FreeBSD e NetBSD com suporte já ao formato Mac O do Mac OS, ok? Quanto ao Windows, é o formato PE. Quando a gente fala assim, em suporte a um determinado formato, isso pode ser feito de várias formas, como, por exemplo, aqui no Guinulino, que a gente também suporta o formato PE. Através de quem? Através daquele programa Wine, né? Wine, que não é um emulador do Windows, tá? Mas ele é capaz de decodificar o formato de arquivo PE que vem lá do Windows, ok? A correção é essa, e, infelizmente, o restante aqui do slide original vai continuar mostrando essa informação incorreta, mas eu precisava fazer essa retificação aqui, ok? Então, pense em arquivos executáveis de programas como um formato de arquivos, como PNG, como JPEG, como MP3. Vamos dar uma olhadinha rápida em como é o formato ELF. Como eu disse, então, o formato ELF, ele vem dessa palavrona em inglês aí e que, traduzida, significa formato executável e linkável. Eu até falei F achando que era de file, mas eu me distraí. Na verdade, é de formato. Então, até está dizendo formato executável e linkável. Um arquivo ELF, ele é composto de várias coisas. Veja bem, eu tenho um cabeçalho do arquivo que vai definir, para começar, que o arquivo é do tipo ELF. Todo formato de arquivo tem logo nos primeiros bytes ali uma informação do que é aquele formato, do que é aquele conteúdo. Então, aqui no caso, o tipo seria ELF, um programa executável, e o arquivo está no formato ELF. também, lá no comecinho, lá no cabeçalho do arquivo, tem também a definição da arquitetura. Num outro nível, desse mesmo arquivo, existe uma tabela de cabeçalhos do programa, que são informações de execução de uma forma geral, do que esse programa precisa e tudo mais. Inclusive, tem uma segunda tabela dessa, que é especificamente para falar de outros programas dos quais esse programa depende para poder funcionar. Na verdade, podem não ser necessariamente programas executáveis completos, mas são aquilo que a gente chama, e vai ver já já, de bibliotecas. Então, ali, numa outra tabela, tem lá os cabeçalhos das sessões, quais são as ligações que precisam ser feitas, e todos os objetos que são externos ao arquivo, e que precisam também ser carregados, junto com quem? com o conteúdo de uma parte desse arquivo, que está aqui em sessões, está vendo? Que é onde nós temos os códigos e os dados propriamente ditos. É isso aqui que vai fazer o programa executar alguma coisa. Mas, para que esse arquivo seja carregado da forma correta, com todas as suas dependências, eu preciso especificar tudo na hora que eu gero esse arquivo binário. É claro que eu não faço isso manualmente. Os compiladores cuidam de fazer isso a partir das minhas opções de compilação. Certo? Bom, mas eu estou falando aqui de arquivo binário praticamente desde o início da aula, mas ainda não parei para explicar o que são arquivos binários. E é isso que a gente vai ver agora. Um arquivo binário, você pode entender isso de uma forma geral, é aquele arquivo que tem dados escritos como sequências de bytes, mas que essa sequência de bytes, ela não é escrita de uma forma pensada para ser interpretada como caracteres de texto. Ora, um caracter também, um texto também é uma sequência de bytes. Só que esses bytes, quando escritos em um arquivo texto, eles já são dispostos de uma forma que é pensada para ser lida como texto na hora que esse arquivo for aberto. No caso de arquivos binários, isso não existe. Essa preocupação, ela não é obrigatória. Os bytes ali, a sequência de bytes, não precisa corresponder exatamente a um carácter de texto, ou a uma sequência de caracteres de texto legíveis. Até acontece, existem alguns tipos de formatos onde você tem um monte de binários, eles são binários, mas tem ali um monte de caracteres que não são interpretados como texto, interpretáveis como texto, mas você também tem ali partes que são interpretáveis como texto. Aliás, a maioria dos binários possui sempre uma parte ali, no comecinho, que é texto, para ser lido como texto, e fica bem no cabeçalho do arquivo, porque não é só um arquivo executável que vai ter um cabeçalho de programa. Uma imagem PNG, lá nos primeiros bytes, você vai conseguir ler os caracteres PNG, porque está escrito ali para o sistema saber qual é o tipo daquele arquivo. Isso vai caracterizar o formato. Entendeu? Então, a única diferença de um arquivo binário para um arquivo de texto é que a sequência de bytes não precisa necessariamente corresponder ou representar caracteres de texto. Quando a gente faz a compilação de um código-fonte que é escrito em texto numa linguagem de programação qualquer, há a geração de um binário executável no formato de arquivo ELF, se a gente estiver no sistema operacional GNU com Linux. E quem vai ser responsável por fazer a leitura desse formato de arquivo, identificar todos os cabeçalhos, e o código, de quem o arquivo precisa para ser executado de fato, se ele vai precisar de algum componente externo e tudo mais. No caso do Linux 64 bits, eu estou falando de Kernel mesmo, Kernel Linux, é uma biblioteca chamada LDLinuxx8664. Isso para a arquitetura 64 bits. Para outras arquiteturas, eu não saberia dizer aqui para você exatamente o nome da biblioteca, mas essa aqui é a biblioteca que a gente tem para carregar os programas na memória. Por isso que esse tipo de programa, esse tipo de biblioteca, no caso aqui nosso, é chamado de OS Loader, ou seja, é o carregador, é o camarada que vai pegar o conteúdo do arquivo no formato de arquivo executável de programa e vai fazer o tratamento, todo o tratamento necessário para que esse programa seja carregado na memória junto com seus componentes adicionais e aí sim, depois que ele estiver carregado, ele vai receber lá por alguma forma, através de uma API ou diretamente, dependendo do sistema operacional, o controle, ele vai receber o controle da execução de instruções na CPU, tá? Então, é o OS Loader, no caso nosso, LD Linux, é quem faz esse trabalho. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, eu até já deixei o Midnight Commander aberto, porque eu quero mostrar para vocês alguns exemplos de arquivos binários, uma imagem e um programa em linguagem C já compilado. Então, vamos lá. Aqui, ó. Esse aqui é o Midnight Commander e é muito interessante porque ele é um navegador de arquivos, né? Mas também ele é um editor e um visualizador de conteúdo de arquivos. No caso aqui, eu tenho uma imagem PNG, na verdade eu tenho três, mas eu vou pegar essa aqui menorzinha, isso aqui eu utilizei para fazer a postila, tá? Esse daqui é o arquivo que tem uma imagem minha, tá? É uma foto minha, eu01.png. O que nós vamos fazer aqui no Midnight Commander é pressionar, é teclar F3 para entrar nesse editor de editor Hexa, né? Por que ele chama de editor Hexa? Aqui do lado esquerdo nós temos os bytes em Hexa, correto? E ali na coluna da direita, aqui desse lado, nós temos o conteúdo desse binário, tá? Já transformado em caracteres. Como você pode observar, a maioria desses caracteres aqui não significa absolutamente nada para a gente, mas dá para a gente ler alguma coisa, por exemplo, aqui, onde está escrito PNG, que é o cabeçalho do formato do arquivo, ou seja, esse cabeçalho aqui, essa informação que é legível como texto, ela serve para informar o sistema que aquele arquivo contém uma imagem do tipo PNG, tá? Então é isso que a gente tem no conteúdo de um arquivo binário de uma imagem, por exemplo. Então aqui não tem nada que eu possa identificar como parte da minha imagem, também nem daria, afinal de contas é uma imagem, não é um texto. Então vocês vão ver que ele vai apresentar para a gente caracteres até em chinês aqui, porque são coincidências que acontecem ali em relação aos bytes que nós vemos aqui do lado esquerdo, né? que acabam correspondendo a um caractere ou outro, mas não necessariamente algo que faça sentido, certo? Mas isso aqui é um arquivo binário de uma imagem PNG. O Midnight Commander, inclusive, ele tem aqui uma opção aqui quando a gente está nesse editor Hexa, onde a gente pode tentar fazer um parse, ou seja, tentar ler o que está escrito aqui, o que está escrito aqui no binário. E eu vou usar isso agora, posso clicar ou posso pressionar F8. Então olha aqui, eu vou ter o nome do arquivo com o caminho completo, Home, Blau, Docs, Cursos, Shell, GNU, Aula 3, Eu, 01 PNG, é um arquivo PNG. Olha aqui, dá até para ler o tamanho da imagem, 196 por 195, e 8 bits, talvez esse 8 bits aqui seja a profundidade do sRGB, do canal RGB, o tamanho em bytes e algumas outras informações que eu não sei do que se trata, mas basicamente o Midnight Commander conseguiu extrair essas informações desse arquivo binário. Deixa eu voltar para a forma binária com o F8, eu acho que eu tenho que clicar aqui, Roll, eu tirei o foco sem querer, mas eu vou fechar esse editor Hexa com o F10, certo? Porque eu quero mostrar para vocês agora um programa, esse Olá Mundo aqui eu fiz em uma das aulas nossas aí do curso de Fundamentos da Linguagem C. Então, vamos dar uma olhadinha nele. Não, não é para executar, eu apertei Executar em vez de dar o F3. Está aqui, esse aqui é um arquivo binário executável no formato ELF e dá para ler isso logo no comecinho aqui. Esse é o cabeçalho do arquivo e essa informação consta nesse cabeçalho para o sistema saber que se trata de um programa executável no formato ELF. E eu tenho várias outras informações. Olha aqui, por exemplo, quem é o loader esperado para esse meu programa. Olha, LDLinux x8664 SO2. A gente já tinha falado dele e aqui está justamente o nome da biblioteca que precisa, que vai fazer o trabalho de carregar esse meu programa na memória. Tá? Eu vou fazer um parse aqui e a gente vai tentar ler mais algumas coisas sobre esse programa. Vamos fazer um parse, ó. Aí eu tenho mais coisas, por exemplo, o cabeçalho do arquivo onde aparece a ELF, o navegador, o Midnet Commander, ele conseguiu identificar essas outras informações, ó. ELF 64 bits, LSB, PAI executável, x8664, 64, a versão, ele é dinamicamente linkado, o interpretador, é o LDLinux, é o loader, né, no caso, e várias outras informações. Tá? Isso tudo dá para a gente ler através de um parse, mas a forma bruta do arquivo, que é o que está aqui, é essa. Não dá para identificar quase nada para a gente tentar entender como o programa funciona. Deixa eu sair daqui e vamos voltar para o nosso slide. Beleza? Porque agora a gente vai falar sobre bibliotecas. Bom, quando você escreve um programa, é muito difícil você ter que escrever todas as coisas que o programa vai fazer do zero. Na verdade, existe sempre a intenção de você reaproveitar o código, porque isso dá modularidade ao seu trabalho, dá, também, evita aquela coisa de reinventar a roda. Imagina, todas as vezes que eu vou escrever um programa que imprime alguma coisa na tela, no terminal, que seja, eu tenho que escrever todas as rotinas necessárias para que essa escrita seja feita. Não, eu não preciso disso. Eu tenho um código que já faz essa parte e eu vou e apenas faço uma ligação desse código ao meu programa. É uma lincagem, que é como a gente chama. Então, as bibliotecas são coleções desses códigos externos que podem ser utilizados na criação de vários programas. Agora, as próprias bibliotecas, elas são programas. Eu tenho códigos, eu tenho dados, eles são programas, desculpe, elas são programas. então bibliotecas são códigos externos, são programas externos que são ligados ao programa principal para que aquele conjunto todo consiga fazer o que o desenvolvedor quer que o programa faça. Existem duas formas de ligar a biblioteca a um código de um programa. O primeiro tipo de ligação seria aquilo que a gente chama de construção estática, que é quando a biblioteca ela é informada ali no código e na hora de fazer a compilação a biblioteca é incorporada ao mesmo binário que vai ser o arquivo binário executável daquele programa. Então, esse é o tipo de construção, vem de build em inglês, é uma construção estática. As bibliotecas são incorporadas ao binário executável do programa no momento da compilação. Por outro lado, existe um outro tipo de ligação que a gente chama de ligação dinâmica que é quando a biblioteca fica lá quietinha no canto dela o meu código compilado fica aqui quietinho no meu canto e na hora que o programa que eu fiz é executado o sistema vai tratar o loader do sistema vai tratar de catar essas outras bibliotecas e fazer a ligação. Então, essa ligação é o que a gente chama de ligação dinâmica. As bibliotecas são carregadas junto com o programa lá na hora dentro do procedimento dentro da rotina dentro da operação de carga do programa na memória para que ele seja executado. Então, essa é uma ligação dinâmica. Voltando aqui aos slides eu até posso aproveitar e dizer o seguinte esse LDLinux você pode inclusive pesquisar no manual MANLD-Linux você vai ver que a definição dele lá no manual é que ele é um loader que faz o papel de carregar um programa e um um gerenciador de links dinâmicos ou de ligações com bibliotecas dinâmicas. Então, essa é a finalidade do LDLinux. ok? Tá legal. Mas como é que fica o caso dos programas interpretados? Pra começar um programa interpretado ele não é compilado e portanto o seu código o seu arquivo é um arquivo no formato de texto. Ele não segue aquele padrão de formato de arquivo de um executável. Correto? A gente chama esse texto que contém o código de um programa interpretado de script mas ele é um programa como outro qualquer. A diferença é que ele não é compilado. Aliás, a maior diferença mesmo é que quando você cria um programa compilado e isso vai gerar um arquivo executável é o seu código é o seu programa que está sendo executado. Beleza. Mas no caso de programas interpretados quem é executado não é o seu código é o programa interpretador. o seu código vai ser lido por esse programa interpretador e vai causar no lado dele um determinado comportamento. Ele é que vai executar as coisas que estão escritas no seu script e aí é ele que vai ter acesso à execução de instruções na CPU direta ou indiretamente que seja mas é ele que vai fazer esse trabalho da execução. Então de uma certa forma você pode pensar num programa interpretado como sendo do lado do script um conjunto de parâmetros que vão determinar como o interpretador vai funcionar ou como o papel do interpretador é executar alguma coisa ali o seu script o parâmetro que você está passando são justamente as coisas que o seu interpretador terá que executar. E isso faz toda a diferença principalmente principalmente para nós que vamos estudar aqui ao longo das próximas aulas a operação do shell tanto no modo interativo que é aquele quando você digita comandos no terminal quanto no modo não interativo que é quando você escreve scripts ok lembre-se disso a gente vai voltar a esse ponto o código do seu script ele entra como parâmetro de execução do interpretador é o interpretador que é executado é o interpretador que passa pelo mesmo processo que os outros programas do seu sistema os programas que você faz enfim os programas compilados terá que passar para ser executado não o seu script ok sobre isso eu até fiz lá na primeira aula na apostila uma perguntinha para vocês a gente está programando bash ou programando em bash essa pergunta tem duas respostas na verdade a gente programa em bash enquanto está escrevendo o script mas no momento que o programa está pronto e você mandou executar esse seu programa a finalidade dele é programar o funcionamento do bash então essas seriam as respostas para essa provocação que eu fiz lá na primeira aula tá certo mas tem uma coisa muito mais legal que eu quero mostrar para vocês ainda nessa coisa dos scripts é a tal da hashbang que é essa cerquilha exclamação que a gente escreve em scripts em várias linguagens essa linha da hashbang ela serve para a gente informar quem é o programa que fará o papel de interpretar aquele código o que a gente pouco vê por aí é a informação de que esse conjunto cerquilha exclamação é na verdade um carácter que vai dizer para o sistema que aquele conjunto de instruções que está ali no script vai entrar como parâmetro de execução de um outro programa que é um interpretador eventualmente mas não precisa necessariamente ser o interpretador e eu vou mostrar para vocês isso agora vamos lá para o terminal 3 legal eu não tenho nada aqui e eu vou criar agora um arquivo teste.txt então eu vou fazer isso com o nano nano teste.txt correto aí eu vou colocar aqui um comando válido do shell eco olá mundo certo beleza salvei saí não tenho aquela hashbang e eu posso executar o meu arquivo que agora existe é um arquivo de texto e eu vou executar dizendo quem é o interpretador aqui na linha de comando olha bash teste.txt e ele foi executado tranquilo eu não posso fazer ainda o que eu não posso fazer ainda é tentar executar esse arquivo porque ele não tem permissão de execução então o que a gente precisa fazer é mudar essa situação com o chmod a gente vai voltar a isso quando eu falar com vocês sobre a criação de scripts mas por enquanto basta saber que o chmod com a opção mais x dá permissão de execução para o arquivo enfim para o arquivo que a gente estiver informando para ele no caso teste.txt fazendo o ls você vai ver que agora ele está até verdinho porque isso é a forma que o meu terminal me mostra que esse arquivo é executável no comando ls tranquilo agora eu posso fazer teste.txt lembrando que o ponto barra é o caminho até o arquivo porque senão o sistema não encontraria esse arquivo simplesmente digitando sem caminho nenhum e está lá olamundo executado repare que nesse meu arquivo teste.txt eu não coloquei a linha da shibeng isso significa que por padrão no shell ele vai tentar executar o conteúdo deste arquivo com o shell padrão para o modo não interativo eu não sei se mudou não verifiquei isso mas a gente pode pesquisar depois se mudou essa situação mas o shell utilizado por padrão para programas em shell não interativo é o shell dash com d de dado que é o debian almequist shell ok ele é o shell equivalente ao shell sh ao born shell lá do unix ok isso aqui no debian é o padrão é o dash então em tese eu estou até imaginando que esse script tenha sido interpretado pelo shell dash com d de dado ok isso não vem ao caso o que vem ao caso é o seguinte eu vou fazer um nano aqui de novo do meu teste ó nano teste txt tá e vou colocar aqui uma hash bang do para executar com o php o sr bin env php eu estou dizendo agora que é em php e repare eu não mudei nada de propósito tá salvei saí não vai dar certo porque ele interpretou em php na verdade até deu certo porque o php se ele não tem nenhum comando nenhuma instrução em php ele vai tratar como texto então foi exatamente o que ele fez ele interpretou como texto mas o php já está funcionando aqui a gente pode fazer um outro teste eu posso colocar aqui ó coloco isso para dizer que agora vem um comando em php e aqui no echo basicamente eu só preciso colocar um ponto e vírgula no final salvei saí e agora interpretou em php olha aqui ó olá mundo tranquilo né então eu estou dizendo para o shell para o sistema na verdade qual é o nome do interpretador mas como que isso funciona e aí que entra a grande sacada deixa eu fazer um nano aqui de novo eu vou tirar isso tá e em vez de php eu vou colocar aqui ó nano salvei saí quando eu executar o meu teste ponto txt agora eu estou dizendo para o sistema que quem vai interpretar esse código é o programa nano o mesmo editor de texto que eu usei para escrever esse script e olha que interessante o meu script foi aberto com o nano e eu abri o meu o meu texto e não é porque é um programa nem nada é o caso aqui é a hashbang a hashbang ele forma um caractere que o o sistema vai entender que é uma instrução para executar o o o programa que vier depois da hashbang no caso o programa se chama nano utilizando todo o conteúdo do arquivo como parâmetro então dessa forma eu consegui abrir o nano para editar o arquivo normalmente eu não eu não utilizei um interpretador necessariamente aqui nesse caso se eu puser aqui env bash de novo agora esse eco já é o eco do bash salvei isso aí aqui ele executou tá certo é uma curiosidade muito interessante mas deixa eu voltar aqui então para o nosso slide para a gente continuar a nossa aula como você já deve ter adivinhado então o mecanismo de execução de um programa não é simplesmente você pegar aquele arquivo do binário do programa jogar para a memória e pronto passar o controle da CPU para ele ele já está funcionando não é bem assim para começar o conteúdo do arquivo nem é exatamente aquilo que vai ser carregado na memória uma parte ali vai ser carregado outra parte vai servir como instrução para o sistema saber o que fazer com aquele tipo de arquivo e se houver o uso de bibliotecas externas se tiver algum link dinâmico acontecendo ali também vai ter a inclusão desses códigos externos todos para que o programa seja executado mas também não é só isso repara um detalhe sistemas de Unic Like são todos eles multi usuários e multitarefas significa que eu posso ter em um determinado momento várias pessoas utilizando o computador e o sistema e cada uma dessas pessoas fazendo o uso de vários programas ao mesmo tempo ou seja executando várias tarefas no computador ao mesmo tempo então é preciso algum tipo de controle preciso algum tipo de protocolo algum tipo de burocracia que sirva para administrar esse monte de programas sendo executados ao mesmo tempo para que cada um tenha o seu local na memória para que cada um tenha acesso aos recursos de que precisa sem que haja conflito então como é o Kernel que controla tudo isso a gente precisa de alguma forma construir uma estrutura de dados uma interface que o Kernel possa utilizar para fazer essa administração bom o que eu chamo aqui de contexto de execução é basicamente isso ele é além do programa que está lá o local que ele está na memória uma série de outras informações e uma série de outros procedimentos que são necessários para que o Shell não o Kernel faça o gerenciamento de tudo que está acontecendo naquele momento na sua máquina então o contexto de execução é a soma de todos esses fatores envolvidos na execução de um programa desde as variáveis de ambiente se for o caso a forma como a memória foi configurada e estruturada para a execução de um determinado programa e mais uma série de outras coisas como monitoração por exemplo do estado daquele programa naquele momento se ele está parado se ele está em espera se ele terminou ou não terminou esse tipo de coisa e outras tantas situações que precisam ser monitoradas então contexto de execução é a soma de todos esses fatores envolvidos na execução de um programa e agora sim a gente está chegando mais perto da definição daquilo que se chama de processo então o que é um processo o processo já vimos não é um programa em execução não é uma instância do programa na memória não é nada disso não é o número que representa o programa em execução não não é isso o processo é uma estrutura de dados completa que vai representar o contexto de execução de um programa e essa estrutura de dados ela existe na forma de uma interface que o Kerner vai utilizar para fazer o seu papel de gerenciamento dos processos todos que estão em execução aí você pode dizer processos em execução mas você não pode dizer programas em execução bom como é que isso funciona no sistema operacional GNU com Linux basicamente o Kerner ele faz a montagem de um sistema de arquivos virtual na pasta barra proc no diretório barra proc que é um diretório que ficaria ligado a raiz do sistema de arquivos real enfim e essa montagem esse sistema de arquivos montado barra proc é a estrutura de dados é a interface que o que o Kerner vai utilizar para gerenciar os processos repara já falei aqui e eu vou repetir muitas vezes em sistemas Unix like tudo tem uma representação na forma de arquivos e os processos não fogem disso e na verdade levam isso a um extremo incrível porque na pasta barra proc o que nós temos ali são todos os processos em execução todas as informações sobre ele todas as coisas que o Kerner vai monitorar sobre eles está tudo ali na forma de arquivos e diretórios então o sistema de arquivos virtual que é montado em barra proc vai conter todos os processos em execução e todas as informações sobre esses processos agora o que é um sistema de arquivos virtual basicamente um sistema de arquivo virtual ele é um software ele é uma camada do software do Kerner ele existe apenas na memória e não vai ocupar nenhum espaço no disco físico na sua mídia física você vai dar um ls você vai ver o conteúdo dessa desse diretório barra proc mas você vai ver que ele não ocupa nenhum espaço no seu disco vamos fazer isso aqui rapidamente deixa eu voltar lá para o nosso terminal deixa eu limpar olha aqui ó ls barra proc não fiz do jeito certo deixa eu fazer aqui o ls menos l você vai ver que a maioria desses arquivos aqui e pastas a maioria ou quase totalidade estão com zero bytes não é verdade? com exceção aqui mais para frente desse arquivo cacor que tem 140 tera eu não tenho 100 tera em disco a minha memória também não tem 140 terabytes de espaço ela só tem 16 giga mas isso aqui esse número ele representa a capacidade do kernel de gerar endereços de memória de mapear endereços na memória então se você pegar os 64 bits do barramento da minha arquitetura que é 64 bits e tirar alguns que o kernel não utiliza você vai chegar a esse número 140 tera porque são todos os endereços vamos dizer assim para simplificar são todos os endereços que o kernel é capaz de mapear mesmo que não existe uma correspondência nos meus recursos dos recursos da minha máquina mas o kernel é capaz de administrar essa quantidade de endereços na memória tá certo? mas de qualquer forma é uma pasta zerada esses 140 tera nem vão contar como espaço utilizado em disco também porque isso daqui gente só existe na forma de software isso não existe na forma física imagina que é uma representação mesmo na memória e essa representação pode escrever qualquer coisa que em termos de espaço que não vai ocupar nada mesmo tá? então esse é um detalhe interessante sobre o barra proc sobre o sistema de arquivos virtual deixa eu voltar aqui para o slide beleza a gente vai explorar um pouquinho o barra proc e vai ver algumas das informações sobre coisas que dizem respeito aos processos do kernel e não aos processos que a gente diz que são executados no espaço do usuário a gente viu a diferença espaço do kernel e espaço do usuário na aula 2 se você não assistiu dá uma olhada que eu explico mais ou menos o que são essas duas coisas o fato é que o barra proc ele vai conter os processos que são executados no espaço do usuário mas também tem informações e tem coisas acontecendo sobre processos do kernel ok? agora nem todos esses arquivos existem em todas as distribuições com Linux em todos os sistemas operacionais Unix-like eu já soube de alguns desses arquivos que não estão presentes em outras versões do kernel em outras distribuições e essas aqui eu tenho no meu Debian SID ok? mas se você por acaso não tiver uma delas provavelmente tem a ver com a versão do seu kernel ou até com alguma configuração do seu sistema mas a maioria desses arquivos aqui existe em todos os sistemas e ainda são utilizados por utilitários que exibem no terminal informações bem mais legíveis sobre o nosso hardware por exemplo nós temos aqui o arquivo CPU-info que tem informações sobre CPU e main-info que é inclusive utilizado pelo utilitário Free para exibir informações sobre o uso da memória então esses arquivos eles são utilizados por outros aplicativos para nos dar informações o próprio PS que a gente vem usando não vai utilizar necessariamente esses arquivos que eu estou mostrando mas existem outros arquivos relativos aos processos no espaço do usuário que o PS vai utilizar para mostrar para a gente aquela tabelinha com os processos então é daqui que vem essas informações todas para a gente poder gerenciar processos para a gente obter informações sobre hardware e várias coisas vamos dar uma olhadinha rápida nisso aqui vamos começar pelo console que é só por curiosidade vamos lá para o nosso terminal eu vou fazer aqui cat barra proc barra consoles e repara que eu tenho aqui um TTY0 o TTY0 geralmente ele é ele é o dispositivo que se refere ao console que está em uso no momento que está ativo no momento ele não é ele não vai aparecer por exemplo quando você faz o comando aqui ó TTY ele não vai aparecer assim nessa forma ele vai aparecer aqui barra dev barra TTY1 2 3 4 o zero não vai aparecer ele é basicamente uma rota para o dispositivo em uso ok bom essas outras informações aqui são as configurações do TTY0 eu não sei todas mas eu sei que por exemplo o menos o menos W aqui significa que você poderia escrever no seu TTY0 eu esqueci o que que é realmente mas são outras flags de configuração do TTY0 tá beleza vamos voltar ali para o slide para ver o próximo ó a versão do kernel olha lá vamos ver se a gente consegue alguma informação legal aqui de novo vocat proc version e olha aqui ó linux version 5.10 é a versão do meu kernel que está instalado aqui agora no meu Debian e inclusive tem informações sobre como ele foi compilado utilizando que ferramentas por exemplo ele tem aqui o LD que é para fazer a ligação dinâmica de bibliotecas vem aqui desse pacote Bin Utils do projeto GNU que inclusive eu menciono isso na postila eu não falo aqui no vídeo mas lá na postila eu uso uma ferramenta do Bin Utils que é muito interessante para a gente ver as dependências as bibliotecas que dependem um determinado programa dá uma olhadinha na postila depois que vocês vão ver o Bin Utils ou melhor uma das ferramentas do Bin Utils em ação beleza então aqui eu tenho a versão do Kernel próximo os módulos aqui a gente tem uma lista dos módulos que o Kernel está mapeando olha só vamos ver aqui deixa eu limpar para ficar bonitinho módulos aqui os módulos carregados no Kernel é uma lista grande por isso que eu sugiro que quando você vá ver a lista mais longa em vez do CAT você utilize o LES o LES é um paginador então deixa eu só escrever porque escrever e falar é meio complicado barra proc barra módulos que são os módulos carregados pelo Kernel tá então o LES ele permite que a gente faça uma rolagem aqui na na saída do terminal né e faça inclusive algumas pesquisas você pode localizar alguma coisa facilmente então é bem interessante mas o importante aqui agora é esses são os módulos que o Kernel carregou tá então você pode saber o que que está carregado aí no seu sistema listando esses módulos para sair do LES a gente usa a tecla Q beleza tá então o paginador LES é bem interessante para a gente ver saídas que são mais longas deixa eu voltar lá ó é esse que eu eu confundi na hora que eu falei aqui de módulos né módulos carregados mas os dispositivos lembra que eu falei na aula passada que nós temos dispositivos caracteres dispositivo bloco enfim esses esses são os dispositivos que existem nesse arquivo aqui vamos dar uma olhadinha neles PROC DEVICES Vamos voltar lá aqui em vez de módulos vamos colocar DEVICES e aqui ó está a lista completa deles aqui o dispositivo TTY repara aqui ó dispositivos caracter e aqui embaixo dispositivos bloco tá arquivos especiais de bloco arquivos especiais de caracter lembrando qual é a diferença entre eles isso o dispositivo caracter permite o acesso direto ao driver ao dispositivo enquanto o dispositivo de bloco eles envolvem uma etapa anterior que é o buffer o acúmulo de uma determinada quantidade de dados e depois você faz a escrita no dispositivo o acesso ao dispositivo tá então aqui nós temos a lista desses dispositivos lembrando também que nós vimos isso na aula 2 que no Linux todos os dispositivos são dispositivos de bloco mas existe uma flag uma bandeirinha que autoriza o acesso direto ao dispositivo como se ele fosse um dispositivo caractere ok lá no BSD o suporte a dispositivos do tipo caractere teria sido limado de vez não sei se mudou né porque essas coisas mudam o tempo todo mas os sistemas com base em BSD em tese ainda devem estar nessa situação onde os dispositivos caractere não existe mais todos os dispositivos são dispositivos de bloco ok mas isso foi já é assunto que a gente já é um assunto visto é e a gente vai dar segmento aqui ao barra proc vamos voltar lá para ver o que falta ver ah olha aqui ó informação sobre a CPU vamos ver isso aqui de novo com o LES porque é uma listagem longa CPU info aqui ó aqui você consegue encontrar o modelo da sua CPU a frequência olha aqui ó a frequência máxima aqui de 3 mil megahertz 3 gigahertz né tamanho do cachê e outras informações sobre a CPU tá então é inclusive daqui que sai saem as informações que muitos utilitários que nós encontramos para a linha de comando vão tirar para exibir de uma forma mais fácil de entender por nós meros humanos ok deixa eu sair main info aqui é o free que utiliza né para para exibir informações sobre memória deixa eu voltar lá no terminal ó proc main info olha aqui memória total 16 giga livre eu tenho aqui são 2 mega ah não é quilo então é 2 giga utilizado disponível aqui eu tenho 13 giga tá então essa ó o swap né zero em cachê em swap enfim tem as atividades e o programa free ele usa essas informações para exibir para a gente vamos dar uma olhadinha aqui ó o free que eu falo é esse aqui eu vou colocar o menos h para sair na forma humana e olha lá 2 giga 1.4 giga em uso total livre eu tenho 15 giga mais ou menos compartilhada cachê enfim tem uma série de coisas meu swap e por aí vai tá então esse aí é o main info e que mais a uptime mas aqui o uptime deixa eu voltar lá o uptime a gente vou até colocar aqui ó o menos s que é a opção de cinza né então ó desde quando que minha máquina tá ligada desde 1º de janeiro às 15h50 e olha que é um seed né no dia 1º de janeiro fiz uma atualização aí dei um reboot mas já faz um tempinho né o comando uptime mostra essas informações então eu tô aqui ó 7 dias e 9 horas com esse sistema iniciado eu tenho essa mesma informação aqui no deixa eu fazer com o cat como é que é o nome mesmo ah sim uptime claro tá aqui ó só que em segundos né então repara eu tenho informações em segundos que podem ser utilizadas por programas eu não sei se o uptime usa exatamente essa informação mas é bem possível né que a gente pode usar inclusive em scripts para dar informações sobre o nosso hardware sobre o nosso sistema não é verdade então tem muita coisa útil aqui no no diretório virtual barra proc aliás o barra proc em si ele não é virtual ele não é virtual ele é um diretório real do sistema mas o que é montado nele né é que é um sistema de arquivos virtual então vamos lá voltando beleza beleza agora no que diz respeito ao espaço do usuário sempre que um processo é criado ele vai receber uma pasta também dentro de barra proc ele vai receber um diretório virtual e o nome desse diretório virtual vai ser o número de identificação do processo ou seja o PID então esses diretórios vão conter esses diretórios virtuais vão conter todas as informações que o kernel vai mapear sobre o processo ali a gente vai encontrar coisa abessa sobre cada um dos processos só que para não ficar mais longo do que já está esse vídeo eu vou me limitar a mostrar para vocês um arquivo muito especial que é o arquivo status ele resume informações que existem em outros arquivos para que a gente possa ler as informações sobre o processo de uma forma mais fácil tá então a gente vai dar uma olhadinha em status e nós vamos começar com o processo com o primeiro processo que é iniciado que é criado quando a gente liga o computador e o kernel é carregado e o nosso sistema operacional é carregado o primeiro processo iniciado no espaço do usuário vai receber o PID de número 1 então nós vamos ver o arquivo barra proc barra 1 barra status deixa eu limpar bom primeiro eu vou listar né ls menos l ó barra proc barra 1 barra beleza então aqui ó tem vários arquivos que são informações que o kernel está mapeando sobre o processo 1 o processo 1 a gente vai descobrir qual é esse processo lendo o arquivo que nos interessa no momento que é o arquivo status então eu vou fazer com les inclusive tá então ó les barra proc barra 1 agora barra 1 agora sim status tá lá qual é o nome do processo ó é o systemd o systemd é o init que está em uso aqui no no deb por padrão né e é o o primeiro processo a ser carregado já já a gente vai ver como isso acontece mas basicamente o que nos interessa agora são as informações veja eu tenho aqui o nome do processo eu tenho o estado do processo isso é assunto da próxima aula estado sinais a gente vai falar sobre tudo isso tá é esse t aqui é de thread se não me engano é a identificação do grupo da thread tá é é multitarefa então a gente vai ter ramificações e essa aqui é uma thread enfim é mas olha aqui ó o pid e o pipid o que é o pipid é o pid do processo pai né e a gente vai falar sobre processos dos pais e filhos já já mas aqui eu tenho essas informações aqui eu tenho as informações do id do usuário e do grupo também são quatro informações que são se eu não me engano a ordem é essa primeiro o primeiro id que tem aqui tanto o id quanto o gid é o usuário real por exemplo o zero é o root tá se fosse o meu usuário então ele já receberia no caso do deb o id 1000 mas basicamente esse aqui seria o usuário real o usuário efetivo ou seja qual é a função desse usuário nesse momento aqui é o usuário salvo se eu não me engano que é o usuário que às vezes você está fazendo alguma coisa como o usuário com privilégio mais alto enfim com permissões mais altas mas algumas operações precisam ser feitas com as permissões de usuário normal então aí fica salvo aqui qual é o usuário normal que vai realizar essas operações e finalmente aqui seria o sistema de arquivos do usuário ou o usuário do sistema de arquivos tá então seriam essas quatro informações aqui no nos campos o id e gid tá o que mais que tem aqui de interessante olha tem muita informação todas elas são muito muito relevantes como aqui o recurso utilizado de memória o que mais que nós temos aqui que possa ser identificado mas enfim é muita coisa e geralmente são as informações que a gente obtém através de que daquele utilitário ps o ps ele não vai usar exatamente esse aqui esse arquivo o status mas ele vai usar outros arquivos entre eles deixa eu sair daqui eu vou fazer uma outra leitura ó em vez do status eu vou mostrar aqui ó stat que mostra basicamente as mesmas informações só que de uma forma que não dá pra gente é é como ser humano né ler facilmente que campos são esses que informações são essas então normalmente os programas vão utilizar o stat e outras e outros desses arquivos para oferecer aquelas informações facilitadas na linha de comando mas a gente pode ver a mesma coisa no arquivo status agora o pid1 ele é um caso especial porque ele é o primeiro ele é o primeiro processo a ser criado e por consequência parece que ele não tem um processo pai e a gente vai entender o porquê que isso é importante quando a gente falar de processos pais repara que o processo pai dele está aqui como zero e zero não é não está na faixa dos pids dos processos que são criados no espaço do usuário os pids começam de 1 e vão sendo incrementados à medida que outros processos são criados mas o processo pai do pid1 está como zero implicitamente você pode até imaginar que o pid0 é o processo do kernel mas o kernel não está no espaço do usuário então não existe esse conceito de processo com identificação um processo mapeado pelo kernel no espaço do usuário para ele mesmo tudo o que acontece que diz respeito ao kernel é no espaço do kernel ok bom mas vamos em frente aqui e vamos deixa eu limpar vamos ver um outro processo por exemplo eu estou rodando aqui um shell num terminal no terminal do xfce e eu posso ver qual é o pid desse shell que está em execução neste momento utilizando a variável especial cifrão a variável cifrão ela contém o pid da seção corrente do shell para expandir ou seja para acessar o valor numa variável seja ela especial ou não a gente antes do nome da variável a gente coloca o cifrãozinho o cifrãozinho por exemplo se eu tivesse uma variável banana eu poderia acessar o valor na variável banana tá no caso o nome da minha variável é cifrão então a gente pode acessar esse valor eu vou fazer um eco do valor da variável cifrão e tá lá esse número aqui é o pid é a identificação do processo desta seção do shell que está rodando neste momento neste terminal tá então a gente pode ver o conteúdo deste do arquivo status deste processo né e a gente pode até esnobar aqui os nossos conhecimentos em shell fazendo o uso já da expansão da variável cifrão então ó cat barra proc em vez de colocar o número a gente vai colocar aqui a variável expansão da variável né e o arquivo é status aqui na hora de executar essa linha de comando o shell vai substituir esse cifrão cifrão por este número e a gente vai conseguir ver o arquivo status desse processo então vamos lá tá aqui ó eu fiz com cat né eu esnobei por um lado e dei bobeira no outro mas vamos lá de novo com o less para a gente poder enfim visualizar bonitinho o resultado a saída do comando olha lá beleza olha aqui ó o nome do processo é bash o status dele tá aqui s sleeping o pid dele repara que era aquele número que nós vimos olha aqui embaixo o nome do arquivo ó 308747 308747 e tem aqui o processo pai ó 299426 tá olha o uid aqui 1000 quem é o uid 1000 é o usuário padrão né o primeiro usuário criado no sistema né que no deb recebe número 1000 se eu não me engano no fedora esse número aqui esse primeiro uid é 500 se eu não me engano né ou pelo menos foi por algum tempo mas aqui no deb sempre foi 1000 no ubuntu sempre foi 1000 tá beleza beleza mas olha aqui ó ppid esse aqui é o ppid do processo pai 299426 a gente pode copiar isso daqui né e eu estou fazendo com o botão direito aqui no terminal para você ver que eu estou copiando tá deixa eu sair e eu vou fazer a mesma coisa só que colando aqui ó aquele ppid que a gente pegou quem será o processo pai dessa minha seção do shell aqui vamos ver é o xfce 4 terminal tá então esse é o processo pai do shell pai do shell né parece referência ao júlio neves né pai do shell mas não é o processo pai do processo do meu shell do shell que está em uso neste terminal tá e ele também tem um processo pai olha que interessante todo o processo tem um processo pai isso está ficando bem interessante né deixa eu sair daqui e e vamos só melhorar essa linha de comando porque eu fiz ali um copiar e colar totalmente desnecessário se eu quisesse ver o o arquivo status do processo pai desse shell também existe uma outra variável que eu posso utilizar aqui que é pipi id essa variável do shell pipi id ela vai conter o id do processo pai da seção corrente do shell então ó processo da seção corrente cifrão cifrão é ou só cifrão porque o nome da variável é cifrão e o cifrão que tem aqui na frente é só para acessar esse valor que nem aqui o nome da variável é pipi id e a gente usa cifrão para acessar o valor que ela está armazenando tá mas enfim ó com essa variável pipi id eu vou chegar até o mesmo arquivo eu espero ó 299426 299426 pipi id né e aqui o arquivo ó 299426 a expansão foi correta e está aqui xfce4 terminal vamos limpar aqui e voltar para o slide para a gente continuar aliás eu até já falei sobre isso né eu já mostrei que a variável especial cifrão a variável do shell pipi id são contém essas informações que nós já utilizamos então a gente pode seguir em frente porque esse é o assunto que eu quero falar com vocês agora como eu disse todo processo tem um pai o que isso significa que todo processo tem origem quando um processo que está em execução faz uma chamada de sistema através de duas funções a função fork ou a função exec quando o processo faz uma chamada da função fork o que acontece é que todas todo aquele ambiente todo o espaço da memória as instruções que estão ali na pilha para serem executadas os arquivos os descritores de arquivo como assim descritores de arquivo aqueles aqueles arquivos de entrada e saída né stdin stdout stdrr e tudo isso é clonado é copiado para um novo processo que vai receber um novo número ok então o fork faria isso isso é o fork de um processo e então para que um novo processo seja criado um processo anterior tem que fazer essa chamada por isso que tem aqui o terminal e o terminal quando ele é executado ele faz a chamada do sistema faz um fork e cria é criado um outro processo que é o processo do shell que vai rodar nesse terminal inclusive eu falei o terminal lá na terceira etapa se eu não me engano na aula 2 quando eu falei da sequência dos acontecimentos de quando a gente liga um terminal inicia um terminal gráfico eu falo que ali o pseudo terminal ele vai receber um shell como um sub processo na verdade como um fork e é isso que está acontecendo o terminal chamou o processo seguinte que era o shell que é o shell para executar qualquer coisa quando você dá um duplo clique num ícone quando você digita um comando no shell esse é o momento onde essas funções ou fork ou exec estão sendo chamadas entendeu então sempre tem alguém chamando outro processo criando outro processo o único processo que parece não ter uma origem é o PID1 mas nós já vamos falar sobre ele e o fork então é isso é basicamente uma cópia do processo pai que é feita entregue para o processo filho que vai receber um outro número de identificação outro PID já quando a gente faz o processo a gente cria um processo através da chamada de função exec o que acontece é que o processo pai ele vai receber toda uma toda uma série de definições que são do processo filho essas definições do processo filho vão substituir a do processo pai e inclusive o número de uma certa forma é como se o processo pai já não existisse mais o processo filho vai substituir o processo pai tanto que a gente pode fazer essa experiência aqui mesmo no terminal e eu vou abrir um terminal suspenso para a gente demonstrar isso eu vou aumentar aqui só para vocês verem então por exemplo quando eu digito ls aqui eu estou chamando o programa ls e estou criando um processo para esse ls se eu faço desta forma aqui simplesmente digitando e dando enter o que eu fiz foi o fork enquanto o ls estava em execução existia um processo para ele um processo relativo a ele foi feito um fork agora existe um comando no shell que é o comando exec e toda hora tem gente me perguntando eu preciso colocar o exec ou não depende do que você quer fazer porque o que o exec faz o exec vai fazer a mesma coisa que nós fizemos antes você não vai ver uma diferença você não vai ter algo visualmente detectável sobre a execução desse programa porém aqui com o comando exec é feita uma chamada de sistema exec portanto o ls quando for executado o processo do ls ele vai substituir o processo pai e quem é o processo pai aqui nesse caso tanto aqui em cima tanto nesse caso aqui com o exec o processo pai é o shell porque eu estou executando essas coisas a partir do shell então o processo pai ele vai deixar de existir e vai existir apenas o processo filho ok então quando eu executar esse ls com a chamada exec assim que o ls terminar de ser executado eu não vou ter mais um shell rodando nesse terminal e como o terminal precisa de um shell para ser executado o terminal vai ser encerrado e isso é fácil de comprovar é só dar um enter tá lá então essa é a diferença entre a criação de um processo com o fork e com o exec a gente chama de forcar um processo forcado ou um processo executado são as duas chamadas de funções feitas na hora em que um programa é executado e um processo é criado bom tudo bem isso é fácil de entender eu sempre vou ter alguém rodando algum processo em execução a partir do qual eu vou executar outro programa ou o próprio processo trata de fazer essas coisas como é o caso do terminal eu não preciso iniciar o shell para que o shell para que o processo do shell seja criado o próprio terminal faz essa chamada mas e no caso do PID1 que é o PID do sistema de início em uso no caso nosso aqui no Debian é o SistemD como é que fica isso bom antes da gente começar a falar desse processo porque isso tem a ver com toda a sequência de boot do computador eu quero recomendar que vocês assistam a aula do professor Cretil eu até já deixei aqui essa aula aqui modelo mental é a aula 8 do curso GNU Linux do professor Cretil que está lá no canal dele canal Paulo Cretil e eu coloquei o link quando eu falo sobre isso lá na apostila na apostila já tem um link para esse vídeo é altamente recomendável porque o professor Cretil nessa aula ele detalha passo a passo etapa por etapa tudo tudo o que acontece ao longo do processo de boot tá deixa eu dar só um um play aqui rapidinho para chegar no que eu quero mostrar para vocês olha só ele está detalhando aqui toda a sequência de boot o que desse diagrama que ele mostra aqui inclusive o que interessa para a gente é saber o seguinte que em um determinado momento vai acontecer o do kernel estar carregado e um sistema de arquivos virtual que é o initrd que no caso atualmente é o initramfs né initram é é é é é uma imagem do sistema de arquivos que vai ser carregado na memória né então por isso tem o nome de initramfs porque é um filesystem então é um sistema de arquivos esse sistema de arquivos é você pode pensar nele como sendo uma instalação completa mínima de um sistema operacional com o kernel linux então em um determinado momento esse sistema de arquivos virtual vai ser carregado o kernel vai ser carregado e vai receber o controle desse sistema de arquivo virtual como se aquele fosse o gnu linux dele naquele momento esse arquivo é esse arquivo não esse sistema de arquivos virtual contém vários programas vários scripts inclusive um script muito muito interessante que é o script init e esse script init é quem vai chamar quem vai criar o primeiro processo no espaço do usuário aí sim já no seu sistema então quando ele faz isso ele vai dar início ao sistema de início no nosso caso repito é o systemd e o systemd vai receber o processo do systemd ele vai receber o pid1 antigamente esse processo ele era quase todo automático e simplesmente acontecia de que o primeiro processo a ser a ser iniciado era de fato o sistema de início agora atualmente o kernel tem iniciado alguns processos até antes de acontecer a chamada do sistema de início pelo script do init e eventualmente algumas coisas poderiam ficar com o pid1 para garantir isso essa atribuição do pid1 ao sistema de início e o systemd atualmente ela é forçada para manter a compatibilidade com os modelos antigos então ainda é o pid1 o pid1 o pid do sistema de início só que atualmente isso é forçado porque o kernel ele vai executar algumas outras coisas pode vir a executar algumas coisas antes houve essa mudança de uns tempos para cá deixa eu voltar para o slide para ver se eu não esqueci de falar nada então está aqui na sequência de boot o kernel que é o VM NILUX é carregado na memória e recebe o controle do sistema de arquivos virtual init.ran.fs no init.ran.fs tem lá o script init que é o responsável por iniciar o primeiro processo no espaço do usuário que é o pid1 muito bem e como a gente está falando de processos pais e filhos para encerrar essa aula a gente vai falar de duas situações muito interessantes que acontecem em relação à genealogia dos processos que são os processos órfãos e os processos zumbis em relação aos processos órfãos basicamente é quando o processo pai é terminado e o processo filho continua em execução às vezes isso é por acidente às vezes é de propósito de propósito por exemplo os demons que são aqueles programas que ficam rodando em background em segundo plano eles são programas que foram iniciados por um processo pai são processos que foram criados por um processo pai mas o processo pai não precisa continuar existindo não precisa continuar ativo ele pode ser terminado e o processo filho continua segue a sua vida continua rodando em segundo plano agora às vezes isso acontece por um acidente o programa o processo pai ele tem alguma falha ele é terminado e o processo filho fica ali órfão mas isso não pode acontecer no nosso sistema no sistema operacional guinulinux não pode haver processos órfãos então quando acontece de um processo ficar órfão de novo propositalmente ou acidentalmente quem adota esses processos é o init é o PID1 então vocês vão ver muitos processos aí ligados diretamente ao PID1 mas que não foram necessariamente criados ou gerados a partir do PID1 eles foram herdados eles foram adotados aliás pelo PID1 porque o processo pai foi encerrado agora a situação oposta também acontece como assim o processo filho ele é terminado mas o processo pai não consegue ver que o processo filho terminou porque o que acontece os processos pai quando eles iniciam por fork ou por exec especialmente por fork por exec o processo pai deixa de existir mesmo ele é trocado ele é substituído pelo processo filho mas pensando no fork quando um processo é forcado o processo pai ele faz uma outra ele fica monitorando o processo filho através de uma funçãozinha chamada de wait espera então ele fica esperando o sinal de que o processo filho terminou às vezes acontece de o processo filho terminou mas por algum motivo o processo pai não conseguiu enxergar essa morte do processo filho e o processo filho continua lá na tabela de processos existentes terminado difunto inclusive é esse o termo que utiliza o mesmo difunto mas o processo pai ele não vai identificar isso e não vai conseguir retomar o controle da execução que é basicamente por isso que tem o wait o wait fica esperando o processo filho terminar para que o processo pai retome o controle da execução quando isso acontece é o que a gente chama de processo zumbi todo processo tem um ciclo de vida todo processo tem estados isso inclusive é assunto também na próxima aula assim como essa coisa do pai com o filho essa espera toda essa comunicação entre os processos ela é feita através de sinais e é daí que vem os famosos sinais que a gente ouve falar o tempo todo sinal de interrupção de stop e tudo mais isso tudo vai ser na próxima aula vamos ver agora como é que funciona esse negócio de processo zumbi vamos aqui para o nosso terminal legal infelizmente eu não tenho nenhum processo zumbi aqui no momento eu posso verificar isso através do próprio ps o ps eu tenho uma opção menos e que é para mostrar todos todos os processos que estão em execução no momento eu tenho uma opção menos l que me mostra a saída na forma de uma tabela que a gente chama de tabela larga com várias informações que é iniciada por um flag e seguida pelo estado dos processos e eu não preciso escrever dessa forma posso juntar as letras aqui das opções e desse jeito só para vocês verem olha aqui a primeira coluna seria um flag a gente vai falar sobre isso em outras aulas e a segunda coluna seria o estado do processo então eu tenho aqui essas duas colunas mas o que me interessa é só a segunda coluna como referência para o meu comando então eu vou limpar aqui e vou fazer o uso da opção Y que remove aquele flag da primeira coluna tá então você para vocês verem agora eu não tenho a coluna do flag eu só tenho a coluna eu começo a linha com as informações a partir da coluna de estado e é aqui que apareceria a letra Z se eu tivesse algum processo zumbi infelizmente eu não tenho nenhum para mostrar para vocês agora mas eu vou mostrar como que seria essa linha de comando de novo vou usar o grepe para filtrar só que dessa vez eu vou usar uma expressão regular como eu sei que a linha que contém a linha de um processo zumbi contém logo no começo no primeiro carácter a letra Z então eu vou dizer para o grepe que o padrão é começando a partir do começo da linha e é para isso que serve esse circunflexo me encontra a linha que comece então com a letra Z então essa expressão regular ela é um padrão que vai filtrar para mim todos os processos que estão como no estado de zumbi executando aqui vocês vão ver que eu não tenho nenhum beleza como eu disse agora há pouco os processos eles conversam entre si através de sinais e o sinal que a gente pode mandar para o processo pai para avisar ele que o processo filho já terminou é o sinal sig child então você pode você poderia numa situação onde existissem processos zumbis fazer um kill kill apesar do nome é um programa é um aplicativo é um utilitário que serve para você mandar sinais você especifica para ele qual é o sinal que você quer mandar para o processo e no caso como eu falei o processo sig chld que é child encurtado e esse sinal o sig child ele serve para avisar justamente avisar o processo pai que o processo filho dele terminou ou então para ele verificar se não existe nenhum processo filho já terminado então a gente manda o sinal para o processo pai aí eu veria qual é o pipi id do processo zumbi pipi id é o processo o número do processo pai e eu colocaria aqui o pipi id vou colocar assim para vocês não confundirem com a variável pipi id zumbi né aqui eu estou mandando o sinal para o processo pai do processo que está zumbi tá seria basicamente esse comando como eu não tenho nenhum aqui para demonstrar nesse instante fica aí apenas como uma dica mas na próxima aula a gente vai falar mais sobre sinais e se por acaso eu talvez eu crie até um programinha em c que simula um processo zumbi mas isso vale mais a pena para a próxima aula mesmo que é quando nós vamos falar sobre a comunicação entre os processos e como que isso é feito através dos sinais ok vamos voltar para o slide e é isso na próxima aula criando processos a partir do shell processos em primeiro plano e em segundo plano ou ao fundo né que é o que a gente chama de jobs trabalhos né sinais que são a forma de comunicação dos processos vamos falar mais sobre os estados dos processos e também do gerenciamento e monitoração de processos inclusive utilizando ferramentas como top e htop eu agradeço demais a sua paciência de assistir a essa aula que é longa que foi longa que precisou ser dividida em duas aulas de tanta coisa que há para falar sobre processos e a gente se vê na próxima aula um grande abraço e aí